Oi pessoal, saímos de Salinópolis, fomos a Capanema, que é uma cidade no meio do caminho, e estamos indo para Alcântara. Com certeza vamos demorar mais de um dia, que segundo os viajantes a estrada está bem coisinha, e agora parece que nós vamos pegar uma chuvinha. Oh menina, falaram que aqui é a terra da chuva, mas nós vimos só chuvinha até agora. Estamos cruzando a fronteira agora, Rio Gurupi. Rio Gurupi, gente, areias branquinhas, muito branquinhas. Agora nós estamos passando de novo para o Maranhão. Ai, tira o nariz aí, Zé. Nós paramos aqui para fazer o almoço, e nós estamos em boa vista do Gurupi, do lado do Maranhão. Vivo para mostrar para vocês. Do lado do Maranhão. Vamos seguindo. Alcântara está longe ainda. Nós vamos seguir. Olha o paredão, olha o paredão, olha o paredão, cara. Isso aí, eles amam isso aqui. Gente, eu tenho uns 10 quilômetros, nós estamos andando na estrada desse jeito aqui, olha. Tem que ficar desviando dos buracos ou passando dentro com muito cuidado, porque não tem jeito de escapar. Olha, os carros andando na contramão para poder desviar. Olha, piorou, estava até. Está muito ruim. Esse pedaço, nós estamos agora em Junco do Maranhão. É o que nós pegamos de estrada boa. Goiás, no Tocantins, nós estamos pegando de estrada ruim aqui no Maranhão. E é que nós andamos só um pedacinho, hein. Essa aqui é estadual. Deu uns pedaços que eles são. Maranhão 106, MA106. MA106. Agora aqui já arrumaram os buracos. Já arrumaram, mas tem tanto remendo que é complicado. Gente, estamos chegando em Pinheiros. Pinheiro. 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 É Pinheiro, aqui no Maranhão. A estrada melhorou. A viagem foi muito tensa. Você encontra cabrito. Vaca. Vaca. Muito buraco. Gente andando na pista, porque tem uma vila em cima da outra. Mas sobrevivemos. E vamos seguindo. Estamos aqui em Governador Nunes Freire, né. Aqui na BR-316. Aqui no Maranhão. Depois de pegar um trecho aí com uns 30 quilômetros, muito buraco. E nos outros trechos, alguns buracos, outros. Mas dá pra desviar. Agora nós vamos pegar a outra pista aqui pra ir pra Alcântara. Vamos largar a BR e vamos ver como é que vai estar, né. Tem que falar que essa estrada do Maranhão estava bem ruim mesmo. Até que achei que estaria pior. Mas fazer o que, né. Tem que enfrentar e vamos seguindo o trecho aí. Como eu disse pra vocês, é uma coisa comum encontrar cabritos na estrada. Ó. Essas aí ainda estão em acostamento. Mas normalmente elas querem andar na estrada. Normalmente. Olha o restante da família aí, ó. 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 Grande bode, cabrito, solto. Parece que é muita água, gente. Vou passar pra lá de lá. Vai dar pra ver. Vai. É pura... É uma... Pura lagoa. Uma imensidão de alagado. Pura lagoa. Pura lagoa, garçom. Plano, plano feito uma mesa. É uma imensidão de alagado. Chegaram aqui em Piena. Agora eu não sei. Eu só vi gado até agora. Eu não sei o que... O que é mais eles cultivam nessas terras aqui. Alagadas assim. Ó. Os pangadões. Eles chamam de paredão. Olha. Capacete aqui, gente, é só sugestão, tá? Ninguém usa. Nem na estrada. Pessoal, estamos indo pra Alcântara. E já tem um tempinho que nós estamos nessa estrada. Ela tá razoável. Não tá muito ruim. Como vocês puderam ver, capacete aqui. É só uma sugestão. Quebra-mola tem um em cima do outro. Porque também tem uma vila em cima. Uma vila em cima da outra. Muitas vilas. Muito interessante, gente. A estrada não... Em momento nenhum ela é deserta. É cheia de casas em volta. Casa, igreja, escola e... Gente. Oi. Pois é. A estrada ela é muito estreita. A estrada é muito estreitinha, né, velho? Com muita... Muita acumulação. De remendo. Eu tô indo aqui a 40, 50 por hora. Pra não ficar pulando demais. Não, já em buraco. E tá parecendo ainda andando a cavalo. Esse trecho aqui, a hora que nós largamos ali a outra pista agora. Que a pista, não lembro qual pé aqui é. Nós dormimos ali pro primeiro. Ela tá... Essa pista aqui tá... Tá muito arremendo. Tá bom, mas tá muito arremendada, né? Tá muito arremendada. Aí... Aí eles fazem um recapiamento, assim, dos dois quilômetros. A gente fica feliz, feliz. Aí começa tudo de novo. Mas tá bom. Estamos indo bem. Chegando em Alcântara. É. Alcântara. Até que enfim, nós chegamos, gente. Acho que o Jair pegou pra ir pro bairro. Tá seguindo o GPS. Tá seguindo o GPS. Mas eu tô achando que esse GPS tá judiando a gente. Vamos ver. Vamos ver. É, gente boa, esse povo baranhense. Viu, senhor? Acho que era pra ter entrado lá em cima, lá no trevo, né? Não, não, não vai, tem. É a praça Gomes de Castro que vocês vão? É, vamos no centro. É, você vai direto. Aí você vai... Pode ir, que é coisa de forma. O GPS mandou a gente pra pegar uma rua de paralelepípedo, daquelas pés de moleque bem... E mocinhas do GPS. Falaram pra nós que é pra seguir em frente. Olha a casa com os azulejos. Olha a base, gente, da casa é feita de barro e pedra. Aqui tem mais um casarão cheio de azulejos. A prefeitura é ir pra frente? Será que eu vou lá desse jeito aí? Eu tenho que tirar o carro. Com esse carrinho atrás. Dá pra ir, né? É a direita lá. Obrigado. Esse aqui é a Igreja do Carmo. Esse aqui é o Largo do Carmo. Nosso amigo. Roda sem rumo. Visitantes. E esse aqui é um casarão. Feito em pedra. Daquela época ainda. Olha que interessante. As casas eram feitas. Cobertas com azulejos, né? E temos eiras e tribeiras. Beiras, beiras, beiras e tribeiras. Chegamos aqui em Alcântara, no Maranhão. Estão filmando aqui a parte histórica da cidade. Estão filmando aqui a parte histórica da cidade. Lá está com o Caracol JN. Entramos aqui com ele. Vamos ver se a gente sai depois, né? Vamos fazer aqui um desbravar aqui para ver o que tem para a gente recomendar para vocês. Estamos aqui no Centro Histórico de Alcântara. Fazendo um caracol aqui, ao lado da igreja. Muita ruína aqui na cidade de Alcântara. É uma cidade histórica, né? Já foi um importante polo na época, né? Século XVII, XVI, coisas assim. Depois nós vamos nos informar direitinho. Acomodados, do lado da prefeitura, que também já foi presídio. Então, hoje nós temos que tomar cuidado, gente. Triscorrelou, nós estamos nas grades. Nós estamos aqui no Centro Histórico de Alcântara. E aqui a noite está caindo e as luzes já se acenderam. E os pernilongos são me catando. Nós estamos lá em cima. Vou chegar lá agora. Olha que charronzinho. Alcântara. É no Centro Histórico. Ali nós estamos estacionados atrás da prefeitura. E aqui é a Bahia. Muito lindinha. O escritório do IFAM é a Casa Rosa. Fundação Cultural do Maranhão, Museu Histórico de Alcântara. Vamos ver se a manhã vem aqui. Quem tinha esses azulejos nas suas fachadas das cadas? As pessoas que tinham grande poder aquisitivo, né? Tipo o barão, era desembargador. Gente, essa aqui é Nossa Senhora do Desterro. Aqui é a imagem da igreja, que é a padroeira, ela fica voltada para o mar. Essa aqui é a Bahia de Alcântara. O mar invade tudo isso aqui. Agora secou. Bahia de Alcântara. Nós estamos no farol. Estou dentro da casa da Festa do Divino. É uma festa que acontece depois da Páscoa, né? E ela é uma tradição bem antiga. Aqui é onde saem os barcos para São Luís. Só leva passageiros. Nós íamos almoçar aqui. Almoçamos num restaurante ali do Jacaré. Aqui é a balsa. A balsa não, aqui é barco. Que sai para São Luís. A maré está bem sequinha. São Luís está lá naquela ponta lá, ó. Aí, galera, chegamos aqui no terminal de Cojup. Era oito e meia. Agora são duas horas da tarde que nós estamos começando a entrar ali. É bem provável que a gente vai embarcar para São Luís agora, daqui a pouquinho. Acabamos de entrar aqui na balsa que vai para São Luís. Primeiro nós embarcamos o Caracol JN e lá na frente está o Uninho. Atrás dos caminhões lá. E agora vamos aqui. Aí eu envio o transporte. Atravessar o Pargão aí. Essa aqui é a parte da balsa que tem para passageiro e tem mais um andar em cima ainda. Eu acho que deu um problema ali. Ela deu uma encalhada ali. Estamos tentando tirar. Nós estamos pegando a balsa para São Luís. Cadê uma encalhada ali? Aí, galera, atravessando de Alcântara para São Luís. Pelo ferry boat. Chegamos no ferry boat no porto às oito e meia e saímos às quatro horas da tarde ou mais. Mas estamos indo agora. São Luís está lá na ponta. Não dá para ver, não. Não dá para ver, não dá para ver.